Tá achando que eu sei só cantar em português? Eu sei cantar em inglês também, petô! What to do? Everyone do is for a lie, for a lie, for a lie, for a lie, caralho! Dj D.D.D.. Dj Venezes Abrapado Mandalão O-or-or-or-or-or-or-or-or-OR-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or-or É um Sticker e Feedback de Bavela, Vagabom F Wild Go hip dopo hy would thusly Adore adoro Vou te marcar na publicação Vou te marcar na publicação Eu sei que tu quer fome Então vem sarrar no oitão Vou te marcar na publicação Eu sei que tu quer fome Então vem sarrar no oitão Vou te marcar na publicação Vou te marcar na publicação Eu sei que tu quer fome Então vem sarrar no oitão Ela babou Venezes penetrou Ela babou Venezes penetrou Ela babou Venezes penetrou Ela babou DJ Jones vai te pegar Penetrar, penetrar Vai te botar DJ Jones vai te pegar Penetrar, penetrar DJ Jones vai te dar DJ Jones vai te dar Penetrar, penetrar DJ Jones vai te dar DJ Venezes abrapa do mandalão O DJ Chosen Vai te dar uma massa 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 Vai te dar uma massa